Estamos chegando, muito bom dia, mais uma edição do Zona Esportiva. Hoje o assunto é Karatê. Tivemos uma grande competição no final de semana em Porto Alegre, mais uma classificatória para o brasileiro e mais uma vez o professor André está conosco aqui e o professor Gilson. São os dois convidados da gente e nós vamos falar sobre a competição e falarmos também sobre o futuro do Karatê agora com essa preparação para o brasileiro e também o restante do ano aqui em Santa Maria. É a Zona Esportiva que está só começando. Pois é, mais uma vez agradecemos aqui a presença do professor André e também hoje pela primeira vez nos visitando o professor Gilson e espero que seja a primeira de muitas vezes. Nós estamos procurando na medida do possível divulgarmos o nosso esporte de Santa Maria e o Karatê como tem sido um dos esportes que tem despontado bastante nesse primeiro semestre tem vindo trazer sempre boas notícias aqui. E de novo está conosco e também o professor André trazendo boas notícias. No final de semana foi bom, né? Foi bom. O Karatê de Santa Maria e do Rio Grande do Sul. Sim, a gente está muito contente com os resultados que a gente obteve. A seleção gaúcha de Karatê se despontou. Claro que não superou São Paulo, não superou ainda Santa Catarina porque são as seleções mais fortes no Karatê. Mas a gente teve um resultado extraordinário aí. Muito bom mesmo, muito bom. Pois é, várias medalhas para o Rio Grande do Sul, muitas medalhas aliás para o Rio Grande do Sul. Surpresa ou não? Não, a gente está fazendo um trabalho sério já há bastante tempo. Eu sou o coordenador técnico da seleção gaúcha. A gente tem mais técnicos que trabalham junto. O professor Gilson é um deles. E a gente atingiu assim, então foram 11 medalhas de ouro, 18 de prata e 24 de bronze. 11 de ouro, 18 de prata e 24 de bronze. Fora os atletas que não medalharam porque ocorreu algum problema na competição, porque perderam naquele último segundo ali que acaba tomando ponto numa situação adversa. mas o nível técnico, eu estou preocupado não só com a classificação em medalhas, mas com o nível técnico dos atletas. Sim, sim. Então eu diria que assim, se você pegar um panorama há cinco anos atrás, São Paulo estava no topo, no topo do mundo, eu diria. Rio Grande do Sul estava aqui, estava lá embaixo, lá no chinelo. Hoje a gente está aqui, próximo. Já está chegando. Isso, nós temos alguns atletas da seleção brasileira e tal, que se destacam muito a nível internacional, mas os atletas que estão treinando, que são atletas que realmente são competidores no Rio Grande do Sul, eles estão muito próximos, já estão muito próximos do alto nível brasileiro. Então isso deixou a gente feliz. E o professor Gilson compõe essa equipe, então, que está fazendo com que essa gurizada aí, o prestiginho, o Karatê, e faça do Karatê o esporte competitivo. Isso. Nós somos o percussor do Karatê Esportivo Santa Maria, e hoje dando continuidade com a excelente chegada do professor André, que vem divulgando, trabalhando. Hoje nós temos a felicidade de tê-lo como técnico da seleção gaúcha. Já deu mais uma alavancada para Santa Maria e nossos atletas. E eu tive a oportunidade agora e o prazer de acompanhá-los nessa etapa. E me marcou muito a disparidade de nosso Karatê divulgado, treinado, tipo, crianças de seis anos competindo, atletas de 80 anos disputando competição do Karatê, modalidades de cegos também, na modalidade de catar, cadeirantes também disputando. Então, é uma coisa que isso enriquece o nosso Karatê, mostra que não tem nenhuma dificuldade, ou seja, ela vai abrangir a todos aqueles que querem internar. Exatamente. O senhor dedica o seu trabalho em qual local? Eu desenvolvo um trabalho no Tempo das Nações, tenho um projeto com as crianças carentes, e aqui na Academia Gênesis. Gênesis? Onde é que fica a Academia? A Gênesis fica na Fernanda Ferrari. Fazer o Merchê aí. Isso. A Gênesis fica na Fernanda Ferrari. Logo que passa a Benda Bidianeira à direita. Perfeito. Eu sei onde é que é, mas o ouvinte é bom ele saber. Não é que eu tenha ido lá lutar Karatê, mas já passei na frente. E aí o pessoal quiser participar, procura, como é que faz, qual é o horário da Academia? Na Academia nós temos três horários, pela parte da manhã, das 7h30 às 8h30, segundas, quartas e sextas, e terças e quintas na parte da noite, que é das 20h às 21h. E lá no projeto do Tempo das Nações, é um projeto só focado àqueles alunos que são inscritos no projeto. A Academia é qualquer idade ou tem? A Academia é qualquer idade. Não tem idade de, tipo, 10 anos, 11 anos. Nós temos alunos lá de 65 anos treinando. Temos alunos de 18, 14, 13. Perfeito. André, entre esses medalhistas aí, dessa competição, quantos santamarienses? Olha, a gente foi com uma equipe com 20 atletas de Santa Maria. Houve toda uma delegação que acompanhou, a gente levou técnicos. O professor Gilson participou como técnico. A professora Jusceli foi como técnico da seleção também. O professor André, que esteve aqui no programa um tempo atrás, também participou como técnico. Então, o professor André Lopes, que além de técnico foi árbitro, ele é hoje árbitro oficial da Confederação Brasileira de Karate. Então, a gente foi com uma delegação toda, toda uma equipe de Santa Maria, que se juntou com os demais Karatecos, os demais atletas do estado, e formou a Seleção Gaúcha. Então, cabe dizer, a gente não foi representar Santa Maria, nem a minha escola, nem a escola dele. A gente foi pela Seleção Gaúcha de Karate. Mas a gente sempre se interessa pelos partidos locais. O programa é local, então a gente vai tentar elucidar esses atletas, tentar fazer com que eles se sintam, assim, prestigiados. Mas cabe ressaltar que houve uma grande união do estado do Rio Grande do Sul. Porque, normalmente, nas modalidades de luta, isso não é só no Karate. A gente dá o exemplo, e as pessoas que estão nos assistindo vão concordar com o que eu vou dizer. No Jiu-Jitsu, ocorre no Muay Thai, no Kickboxer, no Judô. Ocorrem muitas brigas, muitas diferenças. Esse professor aqui não é da mesma academia que a minha, então eu não vou treinar junto com ele. E aí, os professores ficam falando mal um do outro, discutindo, e isso acaba diminuindo o potencial do esporte. Acaba você perdendo muitos atletas em função dessas rixas. E a gente está conseguindo, no Karate do estado do Rio Grande do Sul, e começou aqui em Santa Maria com a nossa união, na Associação Centro-Sul, a gente está conseguindo deixar as diferenças de lado e trabalhar. Trabalhar, treinar. Tem gente que prefere só a arte marcial, só a defesa pessoal do Karate, beleza. Tem gente que gosta do esporte, muito bem. E quem gosta, junta para treinar. Vamos tentar unir aquilo que a gente tem de bom. Beleza. Vamos fazer um espaço para os nossos apoiadores culturais, e a gente volta já já a falar um pouco mais ainda sobre o nosso Karate e o futuro a partir de agora. Então, o que nós temos projetados aí para o restante segundo semestre. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. As larvas do mosquito da dengue têm quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Eu trabalho na central de atendimento à mulher. Mais de quatro milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga para a gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga para a gente. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado, dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só aos seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Pois é, estamos retornando do Zona Esportiva. Tu tivesse a última vez aqui com a professora Ju Fortaleza, né? Ju Ciele. Ju Ciele. Isso. Professora Ju Ciele. Como é que está o projeto dela? Se desenvolveu? Ela estava começando o trabalho. Isso. Está dando certo. Está cheio de alunas lá. Já está com os alunos. As aulas de fight, que é uma modalidade que não é karatê. É, eu me lembro que ela falou que era uma modalidade diferente e era um trabalho diferente. Está tentando fazer. Exato. Está conseguindo fazer o presidente. As mulheres que estão nos assistindo aí, vamos fazer lá. É uma luta, mas não é luta. É só o treinamento. Você faz o treinamento físico, faz o circuito, faz os golpes. E é para emagrecimento o objetivo. Perfeito. Então está dando certo. Sucesso para ela, né? Para a gente que esteve aqui nos visitando. Mas, professor André, professor Gilson, vem aí, então, nesse segundo semestre, mais chances ainda de classificação. Uma das etapas será em São Paulo. É, na verdade, é a etapa final em São Paulo. É a final. São cinco etapas regionais em vários estados do Brasil, no qual ocorreu em Porto Alegre, que foi o maior evento que a Federação Gaúcha de Karate já organizou. E essa foi qual a etapa? Foi a penúltima. A penúltima, a última agora em São Paulo. Não, desculpa. As etapas, tem mais uma ainda em Macapá. Ah, tem uma Macapá. Mas a gente não vai participar, porque os atletas já classificaram, né? Tem dois ou três atletas que não classificaram e que talvez vão tentar ir a Macapá. E a etapa final, todos os que classificaram nas classificatórias, eles vão para a final para disputar aí a medalha realmente do brasileiro. Aí será em São Paulo. Isso. E aí como é que funciona esse deslocamento, viagens? Será em outubro, de 12 a 15 de outubro em São Paulo, no Iberapuera, que é um ginásio que tem lá no centro de São Paulo. E a gente está, agora vamos começar a campanha para arrecadar, né? Então, você que está nos ouvindo aí, quer ajudar, quer te ajudar. Essas crianças que estão treinando, que são atletas, eles saíram da rua, cara. Menino que podia estar matando aula, que podia estar usando droga, que está lá treinando. E a gente conseguiu fazer esse resgate. A gente tem, claro, tem atletas do clube, tem atletas da academia, que são pessoas que têm poder aquisitivo e podem pagar a sua viagem, podem custear. Eles viajam com a família, fazem um turismo. A gente tem de tudo. Mas tem também atletas que vieram da vila, que são pessoas humildes, carentes e que precisam da ajuda. Então, a gente faz rifa, faz risoto. A gente junta apoio dos alunos que podem ajudar e acaba bancando. Eu, muitas vezes, levo eles no meu carro, acabo não cobrando gasolina, pagando hotel para eles. Então, a gente está fazendo uma campanha aí, vamos solicitar o apoio da sociedade para ajudar a levar esses atletas mais carentes para participar do campeonato. Isso, será em outubro. E quem quiser ajudar pode pelo Facebook, como é fácil? Entra em contato com a gente, André Marasquim, no Facebook, digita Karate lá no Google que vai aparecer, Karate Santa Maria. É bem fácil. A gente está em todas as mídias. E aí, qualquer tipo de apoio é interessante, importante. Claro, com certeza. De repente, cada um post de combustível dá um apoio no combustível, outro dá um apoio no... Já é uma ajuda. Com certeza, nosso. Muito útil. Isso aí, pessoal. Vamos dar uma mão, porque, como o André Neus falou, tem aqueles que têm condições de viajar, disputar, e aqueles que não têm condições vão, depois de se classificar, de chegar na hora H e não poder ir, realmente é triste, é chato, mas a gente está aí exatamente para tentar apoiar neste momento. Professor Gilson, vamos antes com algumas imagens que você trouxe aqui da competição. Eu fiz um clipezinho amador aí dos golpes do Danias Lutra. Isso, então vamos dar uma olhadinha, então, nos golpes aí que o André andou aplicando, para não aplicar golpe na gente também aí, né? Vamos lá. Se quiser ir explicando os golpes que estão... É, isso aí foi uma queda, é um hipom. Quando você derruba o adversário e projeta, é um ponto. Pode ir explicando. É, o soco, o soco é um ponto. O golpe que com queda, o hipom, vale três pontos na contagem. E o soco vale um ponto. O chute no rosto vale três e o chute na barriga ou nas costas vale um ponto. Aí foi outra queda. Essa queda é o hipom, que seria três pontos. E a luta acaba quando você atinge a diferença de oito pontos ou no final do tempo, que seria três minutos, né? Aham. Esses três minutos com as pausas acabam ficando cinco a seis minutos. Aí vai na contagem de pontos. Exato. E você também não pode cometer muitas faltas. Se você cometer faltas, aí é eliminado e o teu adversário vence. Perfeito. Bom, eu ia fazer uma pergunta para o professor Gilson. Como o senhor tem acompanhado o crescimento do Karatê? No início, parece que houve um boom, né? Quando apareceram aqueles filmes de Karatê, né? Agorizado. Mas agora o pessoal usa mais como esporte mesmo, como defesa pessoal, professor. Isso, perfeito. É que foi mudando a mentalidade, foi evoluindo e o esporte também serve para unificar, né? Ele, como cada professor tem as suas rivalidades e no esporte não, no esporte acaba ali. Então, com o trabalho que o professor André, na verdade, vem desenvolver em Santa Maria, com a criação dessa associação, houve essa união dos professores do Karatê, que participam da WKF, que é a modalidade esportiva do Karatê. E é isso, conforme cada atleta vai disputar, chega lá, ele não está representando o professor Gilson, nem o professor André. Quando nós nos unimos para treinar, nós estamos representando a cidade, Santa Maria. Exatamente. E a procura, assim, a procura de alunos novos, ela cresce, ela mantém o mesmo nível? Como é que o senhor tem acompanhado nesses últimos tempos? A cada volta de campeonato, cada volta de torneio, sempre tem a procura, cresce sempre significativa. E uma coisa que tem a chamar a atenção é a procura por mulheres. As mulheres procurando arte marcial como meio de esporte, às vezes como meio de defesa pessoal, como o professor André falou, a Jusceli está fazendo um trabalho. Então, essa procura feminina pela arte marcial tem me chamado muita atenção. Professor André, o nível técnico que o senhor falou que melhorou dentro dos nossos atletas aqui do Rio Grande do Sul, a que o senhor acredita isso, o crescimento do nível técnico dos professores, ou o próprio aluno na busca de se aperfeiçoar, hoje com internet, com algumas imagens também de outras lutas, onde, ou a soma dos dois, o que o senhor acha que fez com que esse crescimento acontecesse? É, eu acho que é um conjunto de fatores, tá, Télice? Um conjunto de fatores seria o seguinte, eu assumi como técnico há cerca de dois anos na seleção gaúcha, e a gente já estava evoluindo. Nós tínhamos alguns atletas, mas nós tínhamos ainda muitos professores que trabalhavam fundamentos antigos que não estavam adaptados à atual regra do Karate. Então, a gente tentou fazer um trabalho de divulgar a regra atual, de divulgar a maneira de lutar atual, a maneira de executar o Karate. E isso contribuiu muito nos treinamentos que a gente fez na seleção gaúcha. Um segundo item que o senhor falou que é muito importante, que é com relação à divulgação na internet. Hoje você entra no YouTube, você assiste o Campeonato Mundial, você assiste lutas do europeu, do circuito mais do Premier League, de Karate. Então, eu acho que para qualquer modalidade esportiva não é mais novidade você ter acesso aos campeões, você ter acesso aos modelos de treinamento das pessoas de sucesso. Antigamente, para mim, conseguir uma fita VHS era muito difícil. Para mim, assistir um Campeonato Mundial de Karate e entender o que estava acontecendo, ela chegava aqui com 10 anos de atraso, com 5 anos de atraso. E hoje é instantâneo. Então, se você quer evoluir, se você quer se modificar e atingir o objetivo, é muito fácil. É só buscar, buscar conhecimento. Então, a gente assiste os campeonatos, assiste os atletas campeões e tenta moldar, tenta entender o que eles têm de bom e trazer para o nosso treino. E usar isso como exemplo, como exemplo positivo. Então, a gente não tem diferença mais. Hoje, se você está no interior, você não pode reclamar que você não tem acesso à informação. Você pode ler livros, pode fazer pesquisas, você pode ver vídeos em qualquer lugar do mundo e estar em acesso com as grandes capitais. A nossa maior dificuldade ainda é o transporte. Ainda não inventaram o teletransporte. Então, tem que sair daqui de carro, de ônibus, ou pegar o avião, ir até Porto Alegre, ir até São Paulo. A viagem é complicada. Aí envolve financiamento. Perfeito. Então, esse conjunto de coisas. Então, o aperfeiçoamento dos próprios treinadores e dos atletas na busca dessas informações que estão fazendo o que faça esse crescimento técnico dos nossos atletas. Nós estamos aqui na ponta da linha, né? Lá no centro. E uma coisa que falta para a gente ainda é um circuito mais forte de competições. O Rio Grande do Sul não tem ainda campeonatos bons. A gente tem três ou quatro competições anuais, mas a gente deveria ter uma por mês. Essas competições que trazem o intercâmbio. Exato. Porque se a gente tiver mais intercâmbio, vai haver mais crescimento. Então, a gente, por exemplo, fez o mês passado um intercâmbio com a equipe do Uruguai. A seleção nacional do Uruguai veio ao Porto Alegre treinar com a gente. Aí foi legal. A gente evoluiu para caramba com eles. A gente fez um curso com o técnico do Uruguai e foi muito bom. Perfeito. E uma pergunta para o senhor Gilson. Uma pergunta, uma colocação. Muitas vezes os pais estão nos assistindo, mães, os filhos pedem para o Karate, mas ficam temerosos que sejam um esporte agressivo. Mas existe o Karate competitivo e aquele Karate praticado como esporte, como, o senhor disse, até como uma formação. Então, é interessante que os pais saibam disso. Porque a criança não vai para lá, vai sair lutando. Ela vai começar a praticar um esporte, um exercício. Como arte marcial, o praticante, quando o nosso procura, ele vai ser moldado a conter o espírito agressivo. Então, ele vai aprender técnicas de luta e não existe um contato direto. Existe um semicontato, que a gente chama. Contato ou também por aproximação, para desenvolver o autocontrole. E quando a gente canaliza o praticante para o esporte, existe todo um... protetores e todo um trabalho que tu vai... Tanto a criança quanto o adulto, não há contato de se machucar. Então, sempre o objetivo é que vá para o esporte, vá, lute. Tenha sempre um... Após uma luta, não volte para casa com o olho roxo, sem um dente quebrado. Então, é esporte. Então, o objetivo é... Tenha protetor de mão, tem protetor de peito, protetor de canela, protetor de pé, protetor de boca. Tudo para proteger a integridade da pessoa. Perfeito. Bom, agradeço a vida de vocês aqui. Parabenizo, mais uma vez, pelo trabalho desenvolvido, pelo sucesso de mais essa etapa aí, né? E o espaço está sempre à disposição de vocês, de o professor Gilson, do professor André, para a gente continuar falando a respeito do Karatê, divulgando as coisas boas. E, na medida do possível, né? Convocando, mais uma vez, aqueles que puderem colaborar e apoiar esses atletas que precisam ir até São Paulo, agora em outubro. Aqueles que não têm condições. Vamos ajudar, vamos dar uma mão, vamos apoiar. Um pouquinho de cada um pode, de repente, ajudar esse pessoal a comparecer, depois desse esforço tão grande, de conseguir uma vaga, não conseguir viajar por falta de condições, realmente é triste. Então, vamos apoiar e vamos ajudar, como disse o professor André, ou pelo Facebook, ou entrando no Google, como Karatê, Santa Maria, né? Vai encontrar nós. Vai encontrar o pessoal aí para poder colaborar. Agradeço a vinda de vocês, tá? Sucesso, parabéns. Obrigado, Tênis. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. E nós estamos encerrando mais um Zona Esportiva, convidando amanhã todo mundo, meio-dia, com mais, muito mais, informações e notícias do esporte. E nós estamos encerrando mais um Zona Esportiva,